Oi meninas, tudo bem? Voltei pra fazer um videozinho diferente. Eu nunca mostro as bijus novas, mas eu me deu vontade de mostrar e vou mostrar algumas coisinhas que eu tenho, tá? Ah, primeiro esse anel aqui, ele é, olha, de bolinhas. Eu adorei, douradinho, eu não uso muito dourado, mas fico com vontade quando eu vi. E esse outro aqui que eu tô usando eu ganhei da minha mãe. Olha que lindo. Que dourado é isso? Comprei umas argolas novas, porque eu acho que eu gosto sempre de ter argolas diferentes e sempre à mão e de tamanhos diferentes, modelos diferentes, porque eu acho que a argola é um coringa, assim, né? Se você tá na dúvida e tal, pega lá uma argola que é neutra, combina com tudo. Outro anelzinho que eu comprei foi esse de fitinha, de lacinho, olha. Fritinho, prateado. Comprei este brinquinho aqui, olha. É um brinquinho também bem neutro, prata e branco, ele é compridinho, mas ele é discreto. Legal pra qualquer ocasião. Eu gosto de coisas, assim, mais neutras, mais básicas, assim, que eu não preciso me preocupar tanto. Como é que eu vou combinar? E esse aqui também, com algumas argolas, olha que bonito. Esse aqui eu já usei, gostei bastante dele. E pulseiras. Eu comprei essa pulseira aqui, que ela é de corda, olha, tecido, e ela tem essas duas argolas aqui de fechar. Só que eu achei que ela tivesse algum outro tipo de fecho e não tem, e ela não entra na minha mão. Então, acho que eu vou dar pra minha irmã, que é menorzinha que eu. E essa pulseirinha que eu amei, olha. Essa pulseirinha, ela tem uns pingentezinhos, assim, bem legais. Deixa eu fechar aqui. E... É mais fácil pra eu mostrar. Olha. E ela tem uns pingentes bem legais, olha. Tem a flor, uma bolinha neutra, e uma bolinha aqui com uma pedrinha. Eu adorei essa pulseira. Então, é isso, meninas. As últimas compinhas de biju que eu fiz foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aqui seu comentário, dá o seu joinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.